A vida está difícil, meu amigo, é triste se sentir tão só E os jovens que comandam as maldades com falsas realidades só apertam os nós Da barriga, da carganta e do desejo, da saudade que eu sinto do abraço, irmão Aquele gesto generoso que alunia e aliviador do peito e do coração Se o que perdemos eu quero resgatar, eu volto 13 pra recomeçar Se o que partiu eu quero consertar, eu volto 13 pra recomeçar Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver o sol brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Eu quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar A vida vai ser boa, eu tenho certeza, um novo dia vai chegar É nas próprias mãos e comida na mesa, o nosso povo vai se libertar Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo Quero ver o sol brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar Quero sorrir de novo Boa noite Brasil, boa noite Indaiatuba, boa noite Campinas, boa noite Belo Horizonte Boa noite Fortaleza, boa noite Santa Catarina, boa noite Rio Grande do Sul Boa noite Rio de Janeiro Cuidar do próprio voto e do voto dos outros Então continuamos a leitura do Ideias para Acabar com os Picaretas do Chico Itáquer O eleitor já vê onde chegar, onde posso chegar Eu poderia dizer que numa democracia a culpa dos erros ou o mérito dos acertos No final das contas serão sempre nossos É que se os políticos que hoje estão no governo não nos satisfazem Nos deixam nos contentes e até indignados A responsabilidade é nossa enquanto eleitores Somos nós que livremente através do voto os colocamos onde estão Na verdade não é só isso que acontece Pagamos também o preço de um funcionamento ainda muito imperfeito Das nossas instituições democráticas O sistema eleitoral, a capacidade da maioria dos nossos políticos de enganar os eleitores desinformados Ou muito carentes Os abusos do poder econômico, a manipulação dos meios de comunicação, de massa Tudo isso é também determinante nos resultados Nos períodos de campanha eleitoral propício à educação política Predominam tipos de campanha extremamente deseducativos Você não elegeu todos esses picaretos que estão nos governos Pode até acontecer que aquilo que você elegeu seja gente boa e esteja trabalhando seriamente Então está aí mais um parágrafo das ideias para acabar com os picaretos O que ele está dizendo aqui para nós Que somos nós que elegemos os políticos Somos nós que elegemos o vereador Somos nós que elegemos os deputados federais e estaduais Somos nós que elegemos os governadores, os prefeitos Somos nós que elegemos o presidente Somos nós que elegemos os senadores Nem sempre nós tomamos essas decisões de forma correta Muitas vezes nós somos influenciados Por mentiras, por fake news Pelo sistema de comunicação de massas Lembram do debate de 89 Que um diretor aí da Globo admitiu que aquele debate foi manipulado Então existem aí as manipulações As redes das internet, os algoritmos Podem influenciar um eleitor Nós vimos aí que um juiz aí, um ex-juiz Foi transformado pela mídia brasileira Num falso herói O próprio Padívia, diretor Diretor de filmes como o Bop De filmes, depois fez o Mecanismo Ele, um diretor de cinema Uma pessoa que estudou Uma pessoa que tem capacidade de fazer leituras Se disse enganado Se disse ingênuo Se disse Se disse aí Que caiu Caiu No canto da sereia Imagine nós, eleitores Imagine nós que estamos no dia a dia Cuidando aí de pagar nossas contas Trabalhando As contas cada vez mais caras Agora por conta da inflação E isso é culpa de quem? A inflação é culpa de quem? Aí vem o espertão lá Do nosso lado e fala Oh, mas isso ocorre no mundo inteiro Você viu lá nos Estados Unidos Como se o Brasil fosse o mundo inteiro Como se tudo aqui pudesse ser comparado Como se aqui nós não Tivéssemos Uma grande extensão de terra Onde tudo pode se plantar E tudo que pode se plantar Costuma dar e dar com muita abundância Como se no Brasil não tivesse autonomia Do petróleo Graças a investimentos econômicos A investimentos econômicos nisso Em pesquisas O chamado pré-sal Aquele petróleo que Fica lá no fundo do mar Numa camada que você tem que fazer Prospecções ali mais profundas Para poder captar Então vejam Eles querem o tempo todo Inventar uma desculpa Uma desculpa para tudo E enquanto eles inventam desculpa para tudo O Brasil está aí De um lado De um lado Vivendo mais uma vez O drama Das enchentes Provocados pela falta de investimento Já são 106 mortos Cenas lamentáveis De pessoas que perderam tudo E lá em Petrópolis Lá em Petrópolis Onde ocorreu enchentes E tragédias no ano passado As pessoas sequer receberam O auxílio e o aluguel Sequer receberam Abraço aí Guerreiro Do Manezinho Rádio 13 Então vejam É disso que trata Esse livro É disso que nós lemos Aqui hoje Do Chico Itáquer Então nós temos que Saber fazer Nossas escovias Temos que pesquisar Muito bem Temos que refletir Um pouco Mas espera aí Votar nessa pessoa É bom Bom pra quê Ele está defendendo arma Eu sou a favor de arma Eu quero ter uma arma em casa Eu tenho condições De comprar uma arma Eu tenho condições psicológicas De ter uma arma Meu filho e minha filha Podem pegar essa arma E fazer alguma coisa Como é que é isso Ter uma arma Eu não vou atrair mais perigo Pra minha casa Alguém pode saber Que eu tenho arma Pode ir lá querer roubar Então isso é o que É você ter o pensamento crítico É você não ser um Um pedrinho Vai com os outros Falei pedrinho É por causa da música Acorda pedrinho Não ser aí um João vai com os outros Ter o seu próprio pensamento crítico A sua consciência crítica Grande abraço Manézinho Mandando pra Mário Antunes Por levou na semente José Alencar Grande abraço Aos guerreiros e guerreiras De todo o Brasil Então ter esse pensamento crítico Então ter esse pensamento crítico Ter essa leitura crítica Nos ajuda a entender Por que que o café da manhã Tá mais caro 32% O que que o Brasil tem a ver Com a guerra da Ucrânia Mas sobretudo O que que isso tem a ver Com a mudança Que o Temer fez De preços Na Petrobras E agora Eles querem cobrar Mensalidade Nas universidades públicas A tal da PEC PEC 206 Mas por que isso agora? Por que querem cobrar Mensalidade Numa universidade Que é pública Nós continuamos Pagando impostos Pra Pra que essa universidade Seja pública Não é Ninguém lá Estou de graça Nós pagamos Pra eles estudarem Queremos que seja assim Queremos ciência Queremos tecnologia Queremos cultura Queremos comida Na mesa No Brasil Ninguém Ninguém merece Ninguém deveria Estar passando fome Ah mas o Lula Não já tinha resolvido O problema da fome Agora ele quer voltar Pra resolver de novo Sim o Lula Havia resolvido O problema da fome Que era um problema Secular no Brasil Ocorre que tudo Que o Lula plantou Em 8 10 Anos Esses caras Em 5 anos Destruíram Porque pra destruir É sempre mais fácil Do que construir Esses caras Acabaram com a Conab Que comprava Lá os alimentos Estocava Isso o mundo inteiro Faz E vendia E vendia Depois Pra baixar O preço Das mercadorias Então São muitas Questões Que nós temos Que analisar E perguntar Por que Que isso Está ocorrendo São várias Questões Que nós temos Que buscar Pra fazer As escolhas Corretas O Lula Ontem Esteve Lá na Tuca Lá na PUC Em São Paulo Lançamento Do livro Cartas Ao querido Lula Eu transmiti Um trecho Lá no meu Youtube Brotar da Semente Ontem à noite Então Quem quiser Assista Lá No Brotar Da Semente Depois Eu vou tentar Colocar o link Aí pra vocês Brotar da Semente Que é o nosso Youtube Também Queria dizer pra vocês Que hoje O Lula Tá com uma grande Agenda Lá no Rio Grande do Sul Então agora A noite mesmo Ele está lá Num ato Pela soberania Né Palavra aí Boa noite Aí ao Mário Vicenzi Que nós temos Que defender A soberania Nacional E o que Que é a soberania Nacional É bater Continência Pra bandeira É beijar Nossa bandeira É saber cantar O inacional Não Patriotismo E soberania É defender As riquezas Do nosso país É defender O nosso povo É defender A diversidade Do nosso país É dar dignidade É dar cidadania Pro povo brasileiro E o que Que o povo brasileiro Precisa pra ter cidadania Pra ter dignidade Ora Primeiro ele precisa De um teto Pra morar Precisa de emprego Pra receber lá O seu salário Pra comprar O seu alimento Precisa de uma terra Pra plantar Pra produzir O seu alimento Precisa ter um local Pra estudar Precisa ter um posto Saúde De preferência Saúde da família Cujo agente Vai lá Visitar as famílias Mapeia Quem tem Hipertensão Portanto Precisa de cuidado Precisa de amor Mais amor Menos ódio Precisa do sentimento De comunidade Abraço Seu Vilmar Casagrande Boa noite Meu amigo Jânio 2 de outubro Vote 13 Lua presidente Deputado federal 13 Para estadual 13 Senadores 13 Governadores 13 2023 Lua presidente Para o bem do Brasil É isso aí Manezinho Maria de Fátima Então O que o povo Precisa é isso Isso não é muito Isso não é muito O Brasil teria condições De distribuir isso Pra todos O Suplicy fala Da renda mínima Que todos pudessem Receber uma renda mínima Mas aí Sueli Borgesani Boa noite Escola de qualidade Exatamente Mas aí vem Uma parte Da nossa elite E ela faz isso Desde lá do passado Quando ela Chegou aqui Porque ela já chegou aqui Tirando o pau Brasil E vendendo pra fora Já chegou aqui Trazendo escravos Pra cá Já chegou aqui Escravizando os índios Já chegou aqui Criando os grandes Engenhos De cana-de-açúcar Pra mandar Cana-de-açúcar Vem essa elite Que é a chamada Elite do atraso E ela não permite isso Porque ela quer Só pra ela Ela quer Só pra ela Ela quer ganhar Fortuna aí Com Dívidas Com títulos De dívidas E agora Os juros Tá quase Doze por cento E tanto Inflação Doze por cento E tanto E isso Dá muito lucro Pra ela Enquanto o povo Brasileiro Tá lutando Pra pagar A conta de energia Tá lutando Pra comprar O café da manhã Que subiu Trinta e dois por cento Enquanto os nossos Salários Não subiram Vivemos essa Defasagem Salarial Então é isso Não vou prolongar Muito nessa live Porque o Lula Está ao vivo Lá No Rio Grande do Sul Ele está aí Em vários canais Então vamos Acompanhar o Lula O que ele está falando Lá no Rio Grande do Sul Nessa visita Que ele está fazendo Ao sul do Brasil E amanhã Estamos de volta Aqui Sempre Estaremos tentando Voltar aqui Às Dezenove E quarenta Hoje até Entramos um pouco Mais cedo Rádio 3 Urgente São 17,5 milhões Isso é Exatamente São 36 36 por cento Do povo brasileiro Em situação Aí Perto da miséria Em situação De que Tem mês Que não tem dinheiro Pra comprar o gás Tem mês Que não tem dinheiro Pra pagar a energia Tá precisando emprestar dinheiro Pra sobreviver Essa é a triste Realidade Que o Brasil Já tinha superado Que o Brasil Tem condições De Vencer isso Porque o Brasil É um país Muito rico Mas que voltou A extrema pobreza A desigualdade Social Isso voltou Por quê? Por conta De decisões Desses picaretas Que estão aí Duarto Lira Desse Kim Kataguiri Esse Kim Kataguiri É o relator Dessa PEC Que quer tirar As universidades Públicas O direito Das pessoas A universidade Pública Então são Esses picaretas Lá do congresso Os culpados Também A Sueli Tá dizendo Vódulo Também Então o tempo todo A gente fala O culpado é o Bolsonaro O culpado é o Bolsonaro Sim Mas nós não podemos esquecer Dos picaretas Lá no congresso Os picaretas Da Câmara Federal Arthur Lira E sua turma Não podemos esquecer Desses picaretas E Não esquecendo Desses picaretas Nós temos que pensar Em votar E Instruir Conversar Com as pessoas Para não eleger Picaretas Não eleger Picaretas Porque elegendo Picaretas Fica difícil Mudar As leis Fica difícil Colocar o povo De novo No orçamento Brasileiro Porque o orçamento Brasileiro Hoje É o tal Do orçamento Secreto Vocês estão vendo Não precisa nem eu falar Vocês estão vendo Na mídia Para onde está indo A grana Do orçamento Secreto Não é para drenagem Nas cidades Porque vejam Vejam que já Faz quase um ano Que está tendo Enchente No Brasil Não é Para Contenções Não é Para preservar O patrimônio Histórico Não é Para os programas Minha Casa Minha Vida Que acabaram Não é Para o auxílio Brasil Que tem Não sei Quantos milhões De famílias Que não receberam Está indo Para onde Tanta grana Ontem Venceu o prazo Para a declaração Do imposto De renda O povo brasileiro Continua pagando Imposto De renda O povo brasileiro Continua pagando Impostos Sob produtos Que ele consome Quando consome Claro E para onde Está indo Todo esse recurso Será que está indo Para os shows Dos Gustavo Limas Da vida Para os shows Dos Zé Netos Da vida Enquanto o povo brasileiro Não tem O que comer Na cidade Lá de Conceição Do Mato Dentro Mano 35% Da população Lá Está Numa situação De miséria Como essa Que você está colocando Aí Um milhão Daria para o prefeito Criar ali Pelo menos Um programa social Um vale gás Mas não Ele entrou Num esquema Para trazer O show Do Gustavo Lima Um milhão E duzentos mil Grande abraço Aí ao Lino Grande abraço Aí ao Lino Aí direto Do Rio de Janeiro Já tem até Um comentário Que passou Aqui Porque escreveu Muita coisa Aqui Aonde tanta grana Ontem Venceu Emocionado Também Betim Região Metropolitana Bolsonaro Fez Corrupção De dois bilhões De leite condensado Nilvan Nilvan Daqui do Rio de Janeiro Grande abraço Nilvan falando Exatamente Essa turma Está na mamata Do leite condensado De picanha Que eles consomem E o povo brasileiro Sabe por que Que o Bolsonaro Não sabe O que é inflação Ele não sabe O que é inflação Porque ele torra Bilhões Do cartão Corporativo Ele não pergunta O preço Das coisas Ele não visitou Um hospital Ele não visitou Um hospital Durante a pandemia Ele nunca entrou No supermercado Ele não sabe O preço Das coisas Grande abraço Ao Levão Nascimento Que escreveu Um brilhante artigo Em defesa Da Marina Sena Cantora De Itaiobeiras Que deu declarações Falando Do sertão Das crises Hídricas Lá Da nossa Taiobeiras E ela foi criticada Por alguns Invejosos Lá Essa elite Do atraso Que infelizmente Tem em todo lugar Então O professor Levou Nascimento Historiador Autor De vários De vários Livros E escreveu Um brilhante Artigo No jornal Folha Regional Então Está aí No facebook Para vocês Então É isso Meu povo Minha gente Grande abraço Para vocês Agradeço Imensamente A cada um De vocês A live Está mais curta O Lula Está ao vivo Lá Para todo o Brasil É lá Direto do Rio Grande do Sul Onde ele está Lá no ato Pela soberania Então É isso Aí E daqui a pouco Tem A live Do 8h30 Sempre Do Opinião de Esquerda Então É isso Aí Brasil Vamos lá Todo dia É dia de luta Todo dia É dia de vitória É nas próprias mãos E comida na mesa O nosso povo Vai se libertar Quero te abraçar De novo Quero aqui comigo A estrela do povo Quero ver O sol brilhar Por isso Eu boto 13 Para recomeçar Quero sorrir De novo